Oi gente, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Margareth Andrade e hoje eu vou trazendo gente uma receita para vocês diferente, né? Vocês só veem eu fazendo faxina, fazendo limpeza, hoje eu vou trazer uma culinária para vocês que é o caldo verde. Então vamos lá para as receitas. Bom, já adiantei o processo aqui, 4 batatas grandes já cozidas, 4 folhas de couve, gente, grande também, já cortada, 150 gramas de bacon, não jogue isso aqui fora não, gente, eu vou fritar e depois eu jogo fora. 250 gramas de calabresa, linguiça calabresa, meia cebola cortada e 3 dentes de alho. Então vamos lá para o processo? Vou passar no liquidificador para fazer o creme. Então vamos lá adiantar, gente. Coloca a panela para esquentar. Coloca um pouquinho só de óleo, um fiozinho de óleo. Baco dourou, gente, a gente coloca agora, óleo, um fiozinho de calabresa. E o mesmo processo, para deixar dourado mesmo. Já podemos colocar a cebola. E o mesmo processo, deixar dourado. Vamos ver como é que tá? A cebolinha já está dourada. Agora vamos colocar o alho. Vamos mexer. Bom, gente, vamos mexer. Vou deixar dar uma douradinha, mas não deixar queimar o alho, tá? Porque senão fica com gosto amargo. E essa pelezinha aqui do bacon, gente, sabe aquela parte do bacon que fica aquela pelezinha, olha? Eu botei aqui para fritar, mas eu depois eu vou te retirar, tá? Porque eu gosto de tirar a pele do bacon, a pele da linguiça. Eu não coloco nada, tá? Eu tiro, só que deixa eu não dar uma leve dourada. E tiro. A cebola já dourou. Agora vamos colocar a batata cozida, que foi pastada no meio que disse o fogo. E terminar de cozinhar. Gente, o cheiro está incrível. Vamos deixar cozinhar por mais ou menos uns 10 minutos. E depois a gente coloca a couve. Quem quiser pode colocar outros temperinhos, tá, gente? Aqui o povo não gosta muito não, então só o mesmo tempero básico. Quem quiser bota uma pimenta. Eu vou colocar uma pimentinha. Vamos ver como é que ficou? Hum, o ponto certo. Agora vamos colocar a couve. couve é a gosto, tá, gente? Meu Deus do céu. Que delícia. Olha esse caldo verde, gente. Meu Deus, chega e tá me dando água na boca. Que delícia esse caldo verde. Olha. Olha a sustância, gente. Olha que delícia. Que delícia. Gente, que delícia. Vamos provar? Gente, vamos provar pra ver como é que ficou? Eu já não sei, né? Porque essa hora, gente, já são mais de 4 horas. Eu já não sei, mas eu vou provar. Tem que provar, né? Saber como é que ficou. Agora tá na hora de provar. Olha que espetáculo de caldo verde, gente. Vamos experimentar agora. Ver se eu tô aprovada. Muito bom. Bom, gente, eu trouxe esse vídeo pra vocês assistirem, porque isso faz parte das minhas tarefas como diaristas, tá bom? Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe, ativa o sininho pra que vocês recebam novas notificações. Beijo. Tchau, tchau.